Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu também irei falar um pouco do vaqueiro Delvane Almeida. O vaqueiro Delvane Almeida, ele que acabou de se apresentar na sua segunda cena, agora mesmo, montando o cavalete Apolo Silva, sendo estirado pelo seu irmão, que é o Vitor Rayara, na corrida da Arena São Pedro, a última etapa do Betvip Portal, do primeiro semestre. E o vaqueiro Delvane Almeida fez uma boa apresentação na fase classificatória, na sua segunda cena, montando o cavalete Apolo, sendo estirado pelo Vitor Rayara, onde fizeram uma boa apresentação. E o Delvane Almeida correu a primeira cena, não teve aproveitamento logo mais cedo, e agora passa com a cena cravada para a grande final, que acontecerá no domingo. E com certeza, o vaqueiro Delvane Almeida irá fazer uma boa apresentação aí na grande final, que acontecerá no domingo. E também ele irá disputar aí o X1 com o vaqueiro Gera Guerra, né? E é isso, vaqueirama. Vou dar uma finalizada no vídeo. Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando. Valeu, tamo junto, é nóis. Agradeço a cada um de vocês.